E em Cristo, fazendo assim, você será muito feliz Jesus te amou, quando tudo enfim parece acabado Logo vem o sentimento de perder Mas é Deus que me dá a última palavra Ele ouve e sempre vai te socorrer A esperança explícita é certa que nunca morre Deus não vai deixar você ficar sofrendo assim E tem nas mãos a chave da vitória Não desista meu amigo, pois não é o fim Não será, agora, confia que a história não vai terminar assim Estou assim, em Cristo Fazendo assim, você será muito feliz Não, não será, agora Confia que a história não vai terminar assim Estou assim, em Cristo Fazendo assim, você será muito feliz Glória a Deus Mas, sendo assim, você será muito feliz Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Eu be o seu chão, Senhor Eu be o seu chão, Senhor Eu be o seu chão, Senhor Eu be o seu feliz Eu be o seu chão, Senhor Eu be o seu chão, Senhor Em nome de Jesus Amém